Esse é o DJ Pombit, que beat é esse, caralho? Você é louco? Tem um da Maria vai Minha piroca e tua xota Tem história demais Tem um da Maria vai Na roupinha vem por cima cabulgando na piroca Ela mexe o bumbum no ritmo, ela tá na roda Tem um da Maria Tem um da Maria Olha o carro com a bumbum caixa Solta Putaria Puma Leão tá maquia Leão tá maquia Leão tá maquia Leão tá maquia cinema Sim Cria Senta The Mike Senta na Pica do Scree Tenta na pica dos Cree Tenta na pica dos Cree Tenta maquia Tenta maquia Tenta maquia Esse é o DJ Pumbeach Que beat é esse, caralho? Tenta na pica dos Cree 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 Tenta maquia Tenta maquia Tenta maquia Tenta maquia Tenta maquia Tenta maquia Esse é o DJ Pumbeach Que beat é esse, caralho? Tenta maquia Tenta maquia Minha piroca e tua xota Tem história demais Tenta maquia Na roupinha vem por cima Cabulgando na piroca Ela mexe o bumbum no ritmo Ela tá na roda Tenta maquia Tenta maquia Vai Tenta maquia Tenta maquia Vai Tenta maquia Tenta na pica dos Cree Tenta na pica dos Cree Tenta maquia Esse é o DJ Pumbeach, que beat é esse caralho? DJ T é da caixa, é da caixa E não dá mais pra consertar